A mulher em sua moto percebeu Que o desastre aconteceu Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus A barreira rompeu Eu preciso, eu preciso avisar o povo meu Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Lá vem a lama Lá vem a lama Lá vem a lama Está ficando tarde demais Lá vem a lama Virando vida de pessoas e animais A mulher no mais alto grito Que a garganta podia aguentar Dizendo para as pessoas saírem daquele lugar Ai meu Deus, ai meu Deus Oh povo meu A barreira rompeu A barreira rompeu A barreira rompeu A velhinha que não queria morrer Que mal podia caminhar Encontrou forças para correr E sua vida a salvar O velhinho que dormia Nem sabia Que a lama por sua casa já escorria Sua face cobria Não podia mais respirar Era mais uma vítima Que a lama que a lama fazia Que a lama fazia naquele lugar Lá vem a lama Lá vem a lama Lá vem a lama Está ficando tarde demais Lá vem a lama Tirando vidas de pessoas e animais O desastre De Mariana É triste até cantar É uma lembrança Que faz o povo chorar Música Tchau, tchau.